Boa tarde e bem-vindo a mais uma iniciativa. Unir o saber das universidades com a experiência do mundo dos negócios. Juntar à comunidade científica o universo empresarial. Porque o mundo do trabalho não vive sem o mercado do conhecimento, empresas e universidades associam-se cada vez mais em projetos que dão novo fogo não só à investigação, como também ao emprego de jovens recém-licenciados. A economia portuguesa está a mudar. A inovação tomou conta de muitos setores. De um modelo de base industrial, caminhamos para um paradigma de base tecnológica onde o conhecimento é uma das matérias-primas fundamentais para fazer avançar a máquina. Qualificações precisam-se. Por isso, empresas e universidades procuram cada vez mais fazer um caminho a dois. A Nokia Siemens Networks já se apercebeu da importância desta rede de ligações como o mundo do saber e, por isso, depois de inaugurar um centro de inovação em Aveiro e criar cinco laboratórios em Alfragite, prepara-se agora para estreitar a ligação com o Instituto Superior Técnico e abrir as portas de mais um centro de inovação. Nós temos previstos, neste momento, até o final do ano, 2007, 70 investigadores e até o final de 2008, 100 investigadores. Nós estamos a dar um passo muito profundo na cooperação com as universidades portuguesas, nomeadamente com as escolas de engenharia. Nós temos expectativas altíssimas da cooperação com o Instituto Superior Técnico e com a Universidade Técnica de Lisboa. O centro vai funcionar bem perto do polo do IST, nos terrenos do Tagus Parque. Um parque de ciência e tecnologia que reúne os requisitos ideais para criar uma proximidade crescente entre empresas e universidades. Desde logo as acessibilidades. Em segundo lugar, valores que naturalmente fogem necessariamente e estão abaixo do mercado, dado que serem projetos âncora, que nós consideramos projetos âncora. Em terceiro lugar, por causa da enorme proximidade com as universidades técnicas, designadamente o Instituto Superior Técnico, que tem aqui um polo muito importante instalado. No centro de inovação vai ser desenvolvido o software para operadores de telecomunicações. A localização de universidades em polos de ciência e tecnologia é uma realidade em crescimento. Uma relação de vizinhança que permite a partilha mais fácil de conhecimentos. E ao mesmo tempo que se inova, criam-se também mais postos de trabalho, na sua maioria altamente qualificados. O Instituto Superior Técnico é uma referência quando falamos de ensino na área da engenharia. Uma instituição que oferece 21 cursos. Licenciaturas que todos os anos são frequentadas por cerca de 8500 alunos. Nós temos que fazer engenheiros, temos que os formar, e gostamos de formar engenheiros que sejam úteis para aquilo que é a economia portuguesa hoje. A Nokia Zimans Networks é uma empresa que é vital para a economia portuguesa hoje neste setor das tecnologias de informação. E, portanto, quanto mais perto nós estivermos dos centros de excelência da Nokia Zimans, melhor podemos expor os nossos alunos a esses contactos e, portanto, dar-lhes a capacidade de perceberem o que é que uma empresa dessas precisa deles e o que é que uma empresa dessas está a fazer. Vigiar o mercado e estar sempre na linha da frente da investigação são requisitos que fazem do polo do Tagus Parque do Instituto Superior Técnico um vértice estratégico na ligação Universidades-Empresas. Se as empresas querem progredir, manter-se e ser competitivas a nível internacional, têm que aumentar o seu grau de ligação com as universidades, que, aliás, é algo que a própria Comissão Europeia já percebeu há muito tempo e faz parte das políticas da União Europeia, promover cada vez mais o trabalho conjunto entre as empresas e as universidades. Cada vez nós temos a aproximação mais do que se faz nas empresas, o que é bom porque, definindo mais o nosso futuro, conseguimos ter uma aproximação mais real, tanto com o trabalho aqui na Universidade, com estes laboratórios, conseguimos ter uma aproximação mais real do que vamos fazendo trabalho nas empresas. A Universidade lança a semente que amanhã será acolhida pelo mercado de trabalho. Uma lógica de cooperação que é também uma promessa de desenvolvimento para o tecido empresarial português. É positivo que a Nokia Zinha Municipal esteja porque eles sentem essa oportunidade a níveis tecnologicamente avançados mais perto. E, portanto, desse ponto de vista, pode ajudar, ajuda certamente, a manter os engenheiros que nós formamos a trabalhar em Portugal. Nós estamos situados perto de empresas. Em termos de comunicação, será muito melhor dado para estágios ou mesmo para virmos cá a trabalhar. Convém ter um contacto próximo com essas empresas. Portanto, para nós só pode ser benéfico. Eu acho que este ponto é um ponto estratégico, não foi um ponto escolhido ao acaso. E foi escolhido de propósito. Pronto, temos assim um contacto, podemos estarmos habituados ao mundo das empresas. A partilha de espaços comuns entre empresas e universidades é mais um passo em direção a futuras conquistas da engenharia portuguesa, mas não só. É importante seguir o exemplo e alargar a partilha de saberes a outras áreas, porque, afinal, a união faz a força, seja em que contexto for. E aí E aí